Neste vídeo eu vou falar a respeito de um dos mais impressionantes álbuns de estreia de todos os tempos O primeiro disco do Rage Against the Machine Que eu tenho inclusive nessa edição especial aqui que eu já vou falar a respeito dela Presta atenção Meu amigo e minha amiga, recentemente um dos mais espetaculares álbuns de estreia de todos os tempos Completou 30 anos de existência O primeiro álbum do Rage Against the Machine Alto intitulado, né? Essa aqui é uma ediçãozinha especial, incrível, que vem com o disco Olha que legal, vou mostrar aqui logo de cara pra vocês Vem o disco, vem as demos, vem um DVD É a edição sensacional que eu recomendo Aliás, eu recomendo que você use esse disco em qualquer que seja o formato Esse disco foi lançado no final de 1992 E eu lembro que ele logo causou um estardalhaço Era um tipo de sonoridade Que não era lá uma grande surpresa Principalmente pra quem já conhecia Por exemplo, o trabalho do Infectious Groove Que era aquele projeto paralelo Do vocalista e líder do Suicidal Tennis O Mike Muir Inclusive, o baixista desse projeto É o Robert Trujillo Que hoje tá no Metallica E também não era lá Muito Diferente pra quem já tinha conhecido Do Fay No More Só que a diferença, cara Era uma sonoridade Era uma potência Elevada a um nível nuclear Sem contar que havia também Que era uma... Como é que eu vou dizer? Uma virulência poética Absolutamente incrível E realmente engajada Aliás, esse engajamento político das letras Tinha realmente uma... Como é que eu vou dizer? Uma intensidade contagiante Era uma coisa que beirava a chamada pra uma revolução Revolução armada Porque os vocais do Zeke de la Rocha Quando você ouvia logo nas primeiras vezes Você tinha a sensação De que ele era uma... Ele era uma metralhadora Sabe? Daquelas metralhadoras giratórias Assim, sabe? Atirava pra tudo quanto é lado Do sistema E as frases que ele soltava Nunca eram menos do que... Do que contundentes Tanto que a impressão que eu tive na época Cara, que ele era uma mistura de Chuck D Né? Do Public Enemy Com o Bob Marley Coisa impressionante Pra você ter uma ideia De como a sonoridade do disco Era uma coisa tão impactante Foi preciso Colocar no encarte Do álbum Que no disco Não havia sido usado Nenhum sample Nenhum teclado E nenhum sintetizador Porque a sonoridade Do... Do... Do Tom Morello Na guitarra E ele é um guitarrista Estupendo Né? Quero deixar isso aqui Bem claro A... A... A sonoridade dele Era uma coisa assustadora No melhor sentido do termo E em termos de múltiplas Timbragens Tanto que inclusive Ele foi um dos maiores Propagandistas Vamos dizer Daqueles pedais Oitavadores Harmonais Daquela época E sim Como eu disse O Tom Morello É um guitarrista Estupendo E ele criou E ele criou sim Uma linguagem Própria Da guitarra Quero seus detratores Aceitem ou não E a cozinha rítmica Né? Que era o baixista O Tim Comerford E o bater O Brad Wilk Assim Era um negócio Avassalador Não tinha outro nome Quando você terminava De ouvir o disco Na época E mesmo hoje Vamos dizer assim Você percebe Que nele Existe um equilíbrio Perfeito Entre O rap Cantado E não Declamado Não falado Porque o Zeke Da La Roche Ele fazia rap Mas ele cantava Tinha melodia No que ele tava fazendo E aquele peso Instrumental Avassalador Que eu já falei E você comprova isso Ouvindo o disco Mesmo nos dias de hoje Eu lembro que Quando eu ouvi A faixa de abertura Que é a Bomb Track Que depois Eu vim a saber Que o riff dela Na verdade Não foi criado Pelo Tom Morello E sim pelo baixista Pelo Tim Comerford Logo quando você Ouvia essa música Você já ficava Impactado Né? Você ficava Meio assustado Com 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 a Aquilo Que eram os moleques Cara Olha aqui Vou mostrar a foto Aqui pra você Olha aqui Eram os moleques E assim Era uma maturidade E um peso Absurdo Só que Foi a faixa Seguinte Que linda Name Foi essa faixa Que se tornou Um clássico Explosivo Indiscutível Inclusive Inclusive Curiosamente Essa canção Se tornou Um clássico Até mesmo Nas discotecagens De festas Você pode Apostar Se você tiver Numa festa Que tiver Tá ali Meio desanimada Se tiver Ali discotecando Uma festa O pessoal Estiver Meio desanimado Coloca Killing In The Name Que a festa Se torna Um evento Incendiário Todo mundo Começa a dançar E pular Meu amigo E minha amiga Você não pode Realmente Perder A Black Friday Da editora Belas Letras Que tem uns descontos Absurdos Além de ter os descontos Da editora Você preenche Com o nosso cupom De desconto E você ganha Um desconto Ainda maior Vou te dar um exemplo Esse livro Espetacular O Década do Rock Tem umas fotos Maravilhosas Tem uns textos Incríveis Esse livro Está com um desconto Espetacular Por quê? Porque ele tem 50% de desconto Mais o desconto Do nosso cupom Essa incrível Biografia do Elvis Por exemplo Ela está com 25% de desconto Mais o nosso Desconto do cupom E não são só Esses livros não Essa obra-prima Que eu vou mostrar Para vocês O Letras Do Paul McCartney Esse livro Espetacular Presta atenção Com o desconto Da editora E o nosso cupom Você consegue Mais de 240 reais De desconto Minha amiga Minha amiga Esse livro Incrível aqui também Os 50 maiores shows Que inclusive Vem com 50 posters Maravilhosos Aqui dentro É um livro Espetacular Para você ter uma ideia Você tem 35% de desconto Na editora Mais o nosso desconto Pois é Minha amiga Ó E outra coisa Iron Maiden Album por álbum Você tem 30% de desconto Na editora Mais o desconto Do nosso cupom Ou seja Você não pode Perder a sua oportunidade De jeito nenhum Escolha os seus livros Preencha o cupom De desconto Aqui com Registadeu Indica Tudo junto E você vai ter O nosso desconto Mais o desconto Da editora Não perca a sua oportunidade De adquirir Esses livros Que são verdadeiras Obras-primas E eu recomendo E curiosamente As pessoas têm Essa reação Vamos dizer assim Sem sacar Que a letra Da música É Um Grito De revolta Contra A covardia Policial Inclusive Essa música Ela foi inspirada Exatamente Naquele espancamento Do Rodney King Em Los Angeles Ali Lembra? Que depois Gerou aquele Aquela onda De violência Em Los Angeles Completamente descontrolada Você lembra? Sax Aquela coisa toda Tem uma história curiosa Aliás Histórias curiosas É o que eu mais conto Lá No meu clube De membros VIP Você pode inclusive Se tornar sócio dele Clicando aqui embaixo Em seja membro Aí você escolhe O seu plano ali E lá Eu conto um monte De histórias curiosas Tem vídeos Aliás Todos os vídeos ali São exclusivos Para os sócios Você não vai encontrar Em lugar nenhum E uma das histórias Dessa música Killing The Name Ela curiosamente O riff Dessa música De guitarra Surgiu Num dia Em que o Tom Morello Estava dando aula Para um aluno dele Aí ele foi professor de guitarra Mesmo jovem Ele já era professor de guitarra E ele estava dando Uma aula Para um aluno dele A respeito de afinações graves Na guitarra E ele criou esse riff ali Na hora Inclusive reza a lenda Que ele Interrompeu a aula O garoto Falou Espera aí Já volto Ele foi Para um outro Lugar ali da casa E ele gravou Numa fita cassete O riff Que ele tinha acabado de criar E ele voltou Para dar aula E aí você pega O restante do repertório Cara É Como eu disse Chega a ser assustador De tão bom Para uma banda Como eu falei De moleques No disco de estreia Esse disco aqui Por exemplo Ele tem Bullet In The Head Ele tem Know Your Enemy Que inclusive É uma canção Que tem As participações Do vocalista Do Tool Maynard James Keenan Tem também Stephen Perkins Que era o batera Do Janis Addiction Fazendo percussão A faixa Absolutamente Espetacular Tem também Uma canção Antirracista Chamada Wake Up Que é maravilhosa Inclusive na introdução A banda fez uma Uma homenagem Discreta Vamos dizer assim A Kashmir Do Las Vegas Se você prestar atenção Tem Freedom Que mais cara Tem Take The Power Back Feast Full of Steel Township Rebellion Cara Assim É uma paulada Atrás da outra E aí tem a capa Né Essa foto aqui Absolutamente Né Chocante É uma foto Antológica Dá pra ver aqui E terrível Né De um monge Vietinamita Chamado Tu Kwan Du Acho que é essa A pronúncia Vietinamita Né Ele Se auto Imolou Tacou fogo Em si mesmo Cara Pra protestar Contra a perseguição Que os budistas Sofriam Pelo governo Sul Vietinamita Essa foto aqui É uma coisa Terrível Mas é uma É uma foto Absolutamente Antológica Essa foto Inclusive Ela é premiada Ela foi clicada Pelo fotógrafo Por um repórter Fotográfico Americano Chamado Malcolm Brown Em 1963 Tá E é incrivelmente Esse disco Ele vendeu Absurdamente Não apenas Nos Estados Unidos Mas no planeta Inteiro E ainda hoje É considerado Com justiça Como eu falei Um dos maiores Álbuns de estreia De todos os tempos E Certamente Está na lista Sabe aquela Quando o pessoal A imprensa Faz aquelas listas Dos 100 Discos Que você tem Que ouvir Mil discos 500 discos Que você tem Que ouvir Obrigatoriamente Isso aqui Está facilmente Nas primeiras posições E aí Nessa edição Aqui Especial É Tem um detalhe Entre os vários Quitutes Esse disco Ele traz As demos Originais Das canções Pelo menos Da grande maioria Delas Inclusive Essa demo Tinha sido lançada Quase um ano Antes Do lançamento Do disco E é impressionante Quando você Ouve Essas demos E você Percebe Que muito Pouca coisa Mudou Para Os arranjos Gravados No disco Original Ou seja Os caras tinham Uma maturidade Uma certeza Do que eles Estavam fazendo Que era um negócio Estonteante Pois bem Meu amigo Minha amiga Essa é a minha Opinião A respeito Desse que pra mim É um dos mais Espetaculares Álbuns de estreia De todos os tempos Aqui nos comentários Coloca a sua opinião A respeito dele O que você sentiu Quando você ouviu Esse disco Pela primeira vez Tá bom E não esquece Evidentemente De fazer a sua inscrição Aqui no canal Claro Visitar a nossa loja Que tem os produtos Muito legais Com essa camiseta Aqui tá bom E eu volto muito em breve Com mais um vídeo Então um abraço Saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos Até a próxima